Olá! Já estão abertas as inscrições da Olimpíada de Língua Portuguesa, com o tema O Lugar Onde Eu Vivo. O concurso de textos vai premiar as melhores produções dos alunos do quinto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio das escolas públicas do Brasil. O professor que participar vai ter acesso ao material didático produzido para realizar as oficinas de escrita e leitura dentro de sala de aula. E tem mais! Depois do concurso, que é realizado pelo MEC, Fundação Itaú Social e SEMPEC, o professor passa a participar de uma formação presencial e à distância no portal do programa. As inscrições vão até 30 de abril no site escrevendofuturo.org.br. Participe! Envolva todos os seus alunos. A sua contribuição vai ser a melhoria do ensino da escrita e da leitura no nosso país. Até mais!